As mulheres são maioria nas escolas, universidades e cursos de qualificação, mas ainda recebem menos que os homens para desempenhar as mesmas atividades. É o que revela uma pesquisa sobre as trabalhadoras do país, apresentada hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para diminuir esta diferença, o Ministério do Trabalho e Previdência Social lançou o programa Mulher Trabalhadora, para aumentar a participação delas no mercado de trabalho. O ministro Miguel Rosseto afirmou que é preciso dar continuidade às conquistas de igualdade entre homens e mulheres. Dar continuidade a esta luta, no mundo do trabalho, no acolhimento que o Estado deve dar, nas suas estruturas de previdência e das nossas leis orgânicas de assistência social, é o nosso trabalho. Dar continuidade, portanto, a este objetivo permanente de construirmos e disputar uma sociedade de iguais, que é capaz de valorizar as diferenças, e de que é capaz de encontrar beleza nas diferenças, mas que é capaz de recusar as desigualdades de gênero, de raça, no nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.